Licenças Creative Commons O que são e para que servem? Vamos imaginar que fizeste dois trabalhos. Inventaste e escreveste uma história. E fizeste o desenho de um gato. Como foste tu que fizeste os dois trabalhos, tens direitos autorais sobre eles. E podes querer, ou não, partilhá-los. Podes, por exemplo, partilhar os materiais na internet para que outras pessoas os usem. E dizes que não te importas de o fazer, desde que os outros indiquem que és tua autora. Mas com o passar do tempo, as tuas criações são partilhadas por muitas pessoas. Já nem se consegue saber quem as fez, quem descobre os teus trabalhos na internet, não sabe se os pode usar, nem quem é o seu autor. E as dúvidas surgem. Quem é o autor deste desenho? Posso usá-lo no meu trabalho. Preciso de o saber com urgência. Para que isso não aconteça, devemos usar as licenças Creative Commons. As licenças Creative Commons indicam o que o autor de um trabalho permite que outras pessoas façam com a sua criação original. Por isso, se conhecermos o que a licença de um trabalho significa, sabemos logo o que estamos autorizados a fazer com esse trabalho. Por exemplo, se encontrarmos uma imagem na internet com a licença CC BY NC, sabemos a resposta às seguintes perguntas. Posso usar essa imagem num trabalho que pretendo publicar? Sim. Posso usá-la em trabalhos que pretendo vender? Não. Posso fazer adaptações a essa imagem no meu trabalho? Sim. Essas licenças usam símbolos e linguagem simples para mostrarem de forma clara o que os autores autorizam que se faça com as suas criações. Assim, os utilizadores têm a certeza de que estão a usar os materiais de forma correta e legal. As seis principais licenças Creative Commons ajudam a perceber se e como podemos usar, partilhar ou adaptar a criação de um autor nos nossos trabalhos. Por exemplo, se colocares a licença CC BY no teu desenho do gato, todos ficarão a saber o que podem fazer. Posso usar este desenho no meu trabalho. Posso partilhar o trabalho. Mas tenho de indicar o seu autor. Vamos conhecer mais alguns símbolos das licenças Creative Commons? Licença com o ícone de uso não comercial. Este ícone significa que o autor não autoriza que se use o seu trabalho para fins comerciais, ou seja, para ser vendido. Por isso, se não incluíres este ícone na tua licença, qualquer pessoa pode, por exemplo, estampar o teu desenho em t-shirts e ganhar dinheiro com isso. Licença com o ícone igual, ou seja, sem qualquer modificação. Este ícone significa que o autor não autoriza que se façam quaisquer alterações ao seu trabalho. Por isso, se não incluíres este ícone na tua licença, qualquer pessoa pode alterar a tua criação original. Por exemplo, podem colocar um sinal de proibido por cima do desenho do teu gato. Licença com o ícone de compartilha igual, ou seja, obrigatório partilhar com a mesma licença. Este ícone significa que temos de partilhar o trabalho com a mesma licença usada pelo autor. Por isso, mesmo que o nosso trabalho tenha alterado o original, temos de o partilhar com a mesma licença usada originalmente. Nas seis licenças destacadas, dá-se sempre o devido crédito ao autor através da palavra BUY, comum a todas elas. Assim, respeita-se o género criativo dos autores, permitindo-se que muitas mais pessoas usem o seu trabalho de forma correta e legal. Estas licenças podem ser atribuídas a todos os tipos de criações. Textos de sites e blogs, música, vídeos e filmes, imagens, desenhos e pinturas, e muito mais. Para saberes mais sobre as licenças Creative Commons, consulta o site oficial em creativecommons.org.